Música Música O botones está chegando Foi tão romântico! Então, Nully, você se lembra que encontrou o alvo de Guiar, que deu o nome da nossa estação. Não tem jeito nenhum, combinado? Partiu! E começou a viagem tão importante! Tá bom mesmo! Primeiro, por exemplo, a região aqui que não é pequena, é o único cheio da região aqui temos aqui. Agora olha aqui, a direita de São Paulo, que é um país mais parecido ao que a região que vimos, e também um maior pé com a região de São Paulo a gente não é pequena. Não, mas não há claro! Com os nossos 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 nossos. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amigo das crianças e de todos os anos de bem Valeu Beto Carreiro Você chegou bem na hora Vamos dar uma grande baia Nesses bandidos pessoal Agora Que difícil Beto Carreiro Já imaginou que o Beto Carreiro não chegue? Se o Beto Carreiro não chegasse Eu acabava com esses bandidos Pena que não deu tempo de carregar a minha pica a pau Ele já estava em cima do trem Ainda bem que tudo passou Agora foi bem Olha a galinha Olha a galinha Olha a tarzanha Jone Agora vamos corrigir o lugar Quando o Beto Carreiro ainda não chegou Aqui tem jogado ali não Caiu Natal? E você antes de papai não é um jovem Diz no Natal Ele está aqui Eu não estou Aqui anda a casa dele Mas o que ele faz Eu acho Preparo os clientes Para entrar aqui na casa Se inscreva no canal Mas o que ele não conseguiu Se inscreva nomadeio Se inscreva no canal Mas o que ele pode mandar Se inscreva no canal Marcos E você já tinha Mas o que ele vai E aí Não, 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 não 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 Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não